Eu tenho o privilégio, mas mesmo o privilégio, deste senhor um dia me ter convidado para fazer um espetáculo comigo e com o pianista, e os três sozinhos, e tenho paixão e tenho vontade de voltar a fazer. Andámos um ano em turné e apetece-me voltar a fazer o nosso espetáculo. Eu já digo nosso, eu sei que é teu, mas não é nada meu, é nosso. Mas eu tenho o privilégio deste senhor não sempre está de ir ao estúdio para fazer estas pequenas coisas comigo. Isto é, de facto, amizade. E eu pedi-lhe a ele, porque é, de facto, um grande fadista, é mesmo um grande fadista este homem. E agora fiquem com ele. Pode ser? Paulo Carvalho! Obrigado. Muito obrigado. É realmente um grande prazer, é um privilégio grande estar aqui hoje convosco, com o João e com todos os que aqui estão a fazer música. Eu gosto muito de um tipo de fado, ele pediu-me para cantar um... Um género de fado que não é muito apreciado pela maioria dos portugueses, pensou eu, que é o fado humorístico. Eu rio-me um bocado com as histórias do fado humorístico. E preste sempre a homenagem ao Joaquim Cordeiro, que era um dos grandes fadistas humorísticos. Esta cantiga, que nós vamos cantar no fato de Sevilha, o fato tradicional, é uma cantiga que fala de um rapaz que pensando que a vida de toureiro era mais fácil que a de sapateiro, decide trocar o fazer dos sapatos, a sua obra, por uma corridita de touros. Vocês já vão ver no que é que isto vai dar. Foi um caso bem falado Quando o Chico se apateia Após um trem natural Pôs o chanato eslavo e se estreou como toureiro Após um trem natural Pôs o chanato eslavo e se estreou como toureiro Tomando aros de diestro Já sonhando com o Alés Lá foi satisfeito e leste Dar o corpo ao manifesto Numa corrida em Alés Lá foi satisfeito e leste Dar o corpo ao manifesto Numa corrida em Alés Tocou-lhe um bicho matreiro Que sem estar com mais aquelas Depois de o medir primeiro Foi só chique, sapateiro E então é que foram elas Não mais o deixou parar Ora em pé, ora no chão Depois de o muito gozar Fez subir o chique ao ar Que parecia um foguetão O chique numa desgraça Lá foi para a enfermaria Cheio de moças na carcaça Olhando o touro de raça Muito a gosto, assim dizia Cheio de moças na carcaça Olhando o touro de raça Muito a gosto, assim dizia Só um minutinho que é para o chique descansado A tareia que está a levar Só um minutinho Aquele bicho da nave Lá tinha as suas razões Trouxe o capote encarnado Por não saber que o malvado Torcia pelos leões Trouxe o capote encarnado Por não saber que o malvado Torcia pelos dragões Obrigado